O que será que aconteceu? Qualquer novidade eu atualizo nesse caso. Vamos falar do Rayone Carneiro de Souza, de 39 anos, que se passava por um corretor. Ele foi preso suspeito de tentar dar golpe na venda de dois lotes que não eram dele. Lá em Caldas Novas, do sul de Goiás, segundo a Polícia Civil, as casas são avaliadas em um milhão e meio. Ele é investigado pelos crimes de estelionato e falsidade documental. O comparsa dele, João Paulo Lima Assumpção, é procurado pela polícia e é considerado foragido. Ele era quem realizava os trâmites cartorários para a venda dos imóveis. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Rayone e em outros endereços vinculados ao seu nome. Foram apreendidos documentos de casas com procurações, contratos de compra e venda, escrituras, telefone celular, estalões de cheque e quase 5 mil reais e dois carros. Um Fiat Argo, HGT e uma BMW X1, carro luxuoso. Aí foi encontrado com esse homem aí, é um falso corretor que agora foi preso. Ele estava sendo procurado pela polícia, agora a polícia encontrou ele. Atenção que eu vou falar agora de um estudante de 14 anos.